Música Você usa bastante aquela velha artimanha de atrair seu cachorro com comida para conseguir prendê-lo? Bem, se isso ainda funciona, deve durar por pouco tempo. Segundo um estudo, os cães sabem reconhecer um mentiroso e param de cair nos seus truques. O incrível ainda é que essas fofuras sabem mesmo quando você está bravo ou feliz. Eles são capazes de distinguir suas expressões faciais e entender o que você realmente sente. Pesquisadores mostraram a 11 cães uma sequência de imagens com pessoas tristes e felizes, colocadas lado a lado. Os rostos foram cortados na metade antes que pudessem aparecer o sorriso. Parte deles deveria descobrir quem carregava a expressão feliz e colocar o rosto correto na tela para receber uma recompensa. Os cães entenderam e cumpriram bem a tarefa. Eles compreenderam as expressões faciais de felicidade e insatisfação. Os animais do segundo grupo, aqueles recompensados por apontarem expressões negativas, levariam mais tempo para selecionar o rosto na tela. Segundo a pesquisa, esse atraso é culpa das associações ruins com caras raivosas. A pesquisa, esse atraso é culpa da pesquisa. 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 A pesquisa, esse atraso é culpa da pesquisa.